Agora, 10 horas com mais 5 minutos, vamos mudar de assunto e falar sobre a lei 14.713 de agora, 2023, que impede a concessão de guarda compartilhada em caso de violência doméstica, que já está em vigor aqui no país. No Brasil, são cerca de 4 feminicídios por dia. Em Minas Gerais, o segundo estado com mais casos de feminicídios registrados em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 171 mulheres mortas aqui no nosso estado pelo simples fato de serem mulheres. E para conversar com a gente sobre esta lei, a 14.713, está na ponta da linha e também imagens para quem nos acompanha pela nossa live no YouTube, o advogado especialista em Direito Civil, doutor Marcelo Câmara, que desde já agradecemos por ter atendido a nossa reportagem. É um prazer tê-lo aqui na Band News, doutor Marcelo. Bruno, bom dia. Luciana, ouvintes. Eu que agradeço. Pelespectadores, né? Também tem imagem, para quem está no YouTube. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade de poder dar uma ajuda para esclarecer essa lei. Vamos lá então, doutor. Começa falando, né? O que define a 14.713, a importância de uma lei dessa, tendo em vista o alto número de feminicídios, de violência contra a mulher, que a gente presencia, infelizmente, diariamente. O que o senhor pode dizer para a gente dar mais detalhes sobre essa lei? Bom, Bruno, o que eu posso, primeiramente, trazer de notícia para os telespectadores, ouvintes, é que a guarda compartilhada, ela continua sendo a regra no nosso país. Então, o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é o poder que os genitores, os pais, a pai, a mãe, tem de definir a vida da criança, do menor de 18 anos, como, por exemplo, religião que vai professar, médicos, escola, todo o direcionamento da vida deste menor de idade. A moradia da criança, ela é dissociada da questão da guarda. Então, pode haver guarda compartilhada, como é regra e continua sendo, mas a moradia estabelecer-se-á em uma das residências e o outro pai, ou a mãe, ou o outro genitor fará visitas. Então, essa é a primeira premissa que a gente tem que partir. O que essa lei traz? Na verdade, o Código Civil, ele sempre possibilitou a discussão da guarda não ser compartilhada, ser unilateral. Então, reparem, nós continuamos com a mesma premissa, moradia com um dos pais, preferencialmente, e o outro praticando visitas. E a guarda unilateral seria diferente da guarda compartilhada, por quê? Porque um dos pais, geralmente aquele que a criança mora, é mais comum, daria este contorno, este direcionamento, sem necessidade de ter que conversar com o outro, de ter que se acertar com o outro genitor. Então, reparem, partimos de uma ideia de que a guarda compartilhada, ela necessita de um mínimo de convivência. O que que essa lei trouxe? Ela, na verdade, trouxe o que já, entre aspas, era buscado pelos genitores que não tinham esta relação de convivência, judicialmente. O Código Civil, ele já prescrevia esta possibilidade, dizendo que se não houvesse, entre aspas, condições de um dos pais exercer essa guarda compartilhada, não seria dessa forma. Só que, Bruno, Luciana, pessoal, telespectadores, o que que acontecia na prática, né? Havia sempre essa força maior da guarda compartilhada ser estabelecida. Agora, com essa mudança legislativa, abre-se a possibilidade para que as partes, juiz, promotor, defensor público, advogados, questionem os pais sobre essa possibilidade ou a existência de violência familiar ou doméstica. Não é só a violência contra o outro genitor, mas contra os familiares também. Agora, isso tudo depende de prova. Por isso que se abriu também um novo regulamento no Código de Processo Civil. Incluiu-se um artigo dizendo que, a partir do momento que há a notícia dessa violência, isso deve ser provado. Então, o juiz pode dar tempo para as partes fazerem essa prova. Então, essa mudança, de uma forma muito singela, mas nós não temos ainda a prática do que vai de eficácia dessa lei, mas ela tenta, de uma forma muito singela, trazer que notícia para nós? Genitores, pai, mãe, estão praticando violência? Cuidado, porque agora não basta você falar, eu sou um bom pai, mas sou um mau marido, uma má esposa. Não, você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser completa, tem que ter um respeito completo, não só pelos seus filhos, claro, mas também pelo outro genitor, pela família dele e assim por diante. São leis, são ações que protegem as nossas crianças. Agora, o senhor disse muito bem, para além de ser, não é só parecer ser, tem que realmente ser e provar que é. Agora, a gente está falando de uma ação que pode, inclusive, abrir um leque para uma outra. O que mais o senhor complementaria? A gente está falando de uma discussão ainda, mas o que poderia ainda vir para que essas seguranças crianças ainda fossem mais eficaz, mais segura, mais robusta ainda, Marcelo? Luciana, essa pergunta é muito boa, pelo seguinte, quando uma lei é promulgada, nós ainda não sabemos qual vai ser o enforcement dela, se ela vai pegar. A lei boa não é aquela que foi bem feita, mas é a lei que pega. Derivado disso, e a sua pergunta vem ao encontro disso, toda a intenção, sempre quando nós tratamos de menor, é a legítima e maior proteção dele. O órgão do Ministério Público tem como obrigação, por isso que a lei também inclui essa necessidade do Ministério Público participar, dessa verificação dessa violência, para o cuidado do menor. O que nós vamos provavelmente perceber, repito, é apenas uma expectativa, é uma previsão, talvez uma maior preocupação das partes em fazer, em montar um conjunto probatório dessa violência. Então, pode ser que avós façam um boletim de ocorrência, pode ser que tios, enteados que moram com a família, então pode haver, dessa forma, uma maior alerta, um alerta prévio, o que eu quero dizer. O genitor vai ficar alerta, fala assim, opa, peraí, eu tenho que ter mais cuidado com o meu agir. Sendo assim, Luciana, nós não temos uma previsibilidade de mais normas, eu acho que a gente já tem muita lei. O que nós temos que ter, são todos esses órgãos em conjunto, e os advogados, quando consultados também, para eventuais litígios, alertarem o seu cliente, olha, tem mais uma lei que possibilita que o judiciário, de uma forma um pouco mais, de uma sintonia fina, ele perceba essa violência. Não basta, como eu já falei, você, ah, eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa, mas a guarda vai ser compartilhada, e eu cuido bem dos meus filhos. Não. Que mau relacionamento é esse? Ah, eu detesto a família do meu marido. Que detestar é esse? Ele ultrapassa o limite e chega a ser considerado uma violência? Por quê? Vamos pensar, então, agora nos menores, como você chamou a atenção. Tendo, Luciana, uma predisposição para, sabe, agir bem, consequentemente, a criança vai ter um lar mais, mesmo que um lar desfeito, um lar saudável. Então, na verdade, todo o, vamos dizer assim, a intenção secundária, mediata da lei é preservar o bem-estar dos menores. Ô, doutor Marcelo, quando a gente vê aqui, né, que impede, né, a lei impede a concessão de guarda compartilhada em caso de violência doméstica, né? Entra nesse rol aí de violência doméstica a alienação parental também, doutor? Essa pergunta também é muito boa, Bruno, porque as pessoas confundem um pouco, né, a questão da guarda com violência, né, com alienação parental. A alienação parental, ela tem requisitos próprios para a sua prova. E, muitas das vezes, a alienação parental, ela inicia no processo de divórcio quando as partes começam a fomentar a ideia no menor de que o outro cônjuge, o outro genitor, melhor dizendo, né, ele não presta, ele fez coisa errada, ou seja, desabonando de tal maneira que a criança comece a se afastar do outro genitor. É uma prova difícil, é uma prova que depende de prova técnica, então são casos, Bruno, Luciana, telespectadores, ouvintes, são casos difíceis de prova, tá? A lei, ela quer passar, vamos dizer assim, ela anda paralela com essa questão da alienação parental. A alienação parental é mais uma prova de que a guarda não pode ser compartilhada, e digo mais, que a guarda não pode ser nem daquele genitor que pratica alienação parental. Então, a lei, ela quer dizer o seguinte, você olha, eu não estou nem discutindo que há alienação parental, que às vezes não há, mas há violência, há agressividade, há coação moral, não só a violência física, há ameaça contra familiares, ela amplia, Bruno, essa categoria de possibilidades para que o juiz possa optar pela guarda unilateral. Exatamente, então essa questão inclusive das audiências, né, de mediação, doutor, não tem desculpa, né, não há ali como tentar solucionar o problema, dar uma segunda chance, a gente está falando de uma lei que deve ser seguida, porque a gente está falando inclusive da segurança, né, da criança. Sim, 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 é uma lei que tem que ser seguida, e como eu falei, a tendência é nós percebermos uma maior preocupação das partes em fazer esse conjunto probatório prévio, porque como agora a lei, ela trata diretamente da questão da guarda, da possibilidade da guarda unilateral em caso de violência, as partes vão ficar mais atentas com isso. Doutor, para a gente encerrar, me veio uma dúvida aqui na cabeça, é porque muita gente quando pensa em violência, né, doméstica, seja contra a mulher, seja contra crianças, já logo pensa, ah, isso acontece mais em famílias mais humildes, de pouca instrução, e a realidade não é bem essa não, né, doutor, eu estou enganado. Essa pergunta também, Bruno, é muito importante, né, a gente desmistificar alguns rótulos que envolvem, né, classe social, essas questões de escolaridade, e aí eu posso, né, falar dos meus 23 anos de advocacia, e uma advocacia que trabalha também, eu sou professor da PUC, então eu trabalho no SAJ, nós pegamos pessoas carentes, então eu tenho um público bem diversificado, e você foi muito assertivo, isso acontece em qualquer lar, qualquer família, quiçá nas pessoas de uma classe social, de estudo, que a gente se espanta mais, também há uma coação moral muito grande, há uma ameaça, principalmente quando há uma relação de dependência, e principalmente da mulher, porque ainda, hoje nós temos uma mudança muito grande, a mulher está conquistando o seu lugar no mercado de trabalho, e com uma certa, um certo atraso, né, porque a mulher tem uma condição muito melhor, maior de desenvolvimento, até que os próprios homens, mas a questão vai além disso, historicamente, nós temos ainda muitas famílias, muitos lares, que a mulher assume essa questão familiar, de ficar em casa, cuidando e criando dos filhos, para que o marido possa ter esse sucesso profissional, e você encontra muitos casos que a mulher se sujeita a muita coisa, a muita violência, e em situações de famílias muito boas, né, então, você está coberta de razão. Perfeito, doutor, conversamos com advogado especialista em direito civil, doutor Marcelo Câmara, que falou, né, sobre a lei aprovada há pouco tempo, 14.713, que impede, né, a concessão da guarda compartilhada em caso de violência doméstica, né, que já está em vigor aqui no nosso país. Doutor Marcelo, muito obrigado, viu, pela disponibilidade e pela aula aí sobre o assunto. Valeu demais. Excelente participação, doutor, muito obrigado, um prazer. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu.